A quem a gente gosta, o ambiente que a gente entende, nós entende, nós entende, Jesus. E se tiver o Senhor, nós não tem, não é isso. Sei que é tarde, mas através desta, eu tenho perdido uma breve oração, já não conheço mais minha alma, eu tenho saudade daqueles dias, que o tempo passava e ainda era brilho. E eu somente sonhava, mas até novembro eu não percebi, as flores morrendo. Agora com a rosa, eu darei a Deus. Simples de coração, nada mais que Ele se torna uma vida. Simples de coração, que hoje essa velha morada é uma triste lenda. E agora com os seus versos de arrependimento, ouço os que nos querendo soa dentro de mim. Hoje peço que junte os dedos e faça comigo uma prece sem fim. E acordada a pele, eu sonho, o meu silêncio é uma nota, eu creio. Não, não sei. É uma nota que toca na arrependimento, ouço os que nos querendo soa dentro de mim. Vem a igreja Simples de coração Nada mais que Ele se torne uma vida Simples de coração E hoje essa velha morada É o mar que se renda E agora canta seus versos De arrepender o dinheiro Ouçam-nos querendo soar De arrepender o dinheiro Simples de coração Simples de coração Que hoje essa velha morada É o mar que se renda E agora canta seus versos De arrepender o dinheiro Ouçam-nos querendo soar Ouçam-nos querendo soar Ouçam-nos querendo soar Ouçam-nos querendo soar Obrigado.